Salve, salve família! Dibs mais uma vez trazendo um react pra vocês e hoje som do Eobard Thawne, o Flash Reverso, na voz de Flash Beats, produção do Yuta. Mano, não poderia dizer quem é melhor pra fazer isso, não poderia, porque não sei dizer quem é melhor pra isso. Então vamos nessa pro react aqui. Solta isso, amor de Deus. Mude de mude de me perdão. Certo. Mudei de mudei de me perdão. Tá tudo, sempre fui fascinado pela ideia de probabilidades com alto nível de QI. Sei que poderia me tornar como Velociste Escarla. Recriei e pontei todo o seu acidente. Velocidade, agilidade e raios como mente. Adquiro seus poderes, mas não foi o necessário Nossos pensamentos eram tão ao contrário Pois ele era bom e eu era mal Nessa história vou pôr o final Se eu não posso ser um flash, então posso ser seu inverso Eu nasci pra ser mau, assim como um flash reverso Mente maligna, parte pra cima, mostrando superioridade O inverso perverso, eu sou final decreti o dinheiro de minha velocidade Quanto mais pessoas, você salva, mais eu vou te atormentar Quanto mais os outros te amam, mais vou te odiar Yeah, flash beats, mano, mais uma vez John Dime, amém, 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 amém You tá no beat Eu só quero que morra, seu visual, ser ator Comigo você não pode ir, então corra, very cool É o mais habito do mundo, flash E quando eu sou mais aviso, o inverso Eu sou o flash reverso Em um partidão, esse é meu nome Crescido, solitário, a tristeza que me consome Eu perdi meus pais tão cedo e ali pude entender Que a minha salvação seria me tornar como você Eu vi o varro vermelho rodando pela cidade No século XXI, que é de herói de verdade No passado ele era tão incrível sim Mas o seu traje eu disse que achou perfeito em mim Não tinha crimes nesse meu tempo, então eu mesmo fazia Causava problemas, só que no fim eu resolvia Eu era o herói da minha cidade O novo flash, protegia a humanidade Mas você se ajou no tempo e trouxe de frente comigo O que eu fiz não era certo, por isso você me prendeu Eu prometi melhorar, cumprir minha pena, meu amigo Mas a sua grande promessa, será que você mantém Cara, é um traje só pra lutar ao seu lado Mas ao lutar no tempo, me depara com algo errado Você mentiu pra mim Quem que é esse cara? Achei que será eu que te ajudaria nas batalhas Flash vai sofrer do mesmo jeito que sofri E essa dor no peito ainda consigo sentir Obrigado, você me mostrou quem realmente eu era Sempre foi meu destino, você é sua face reversa Ao ver os olhos vermelhos, você não escapa, não Usando a vibração, prefuro o coração Quando essa lei batalha, o clima apesar do circula no ar O flash é o inverso reverso que vai te matar Eu só quero que morra Se alguém torcer a cor Com mim, você não pode ir, então corra, very go O flash é o flash Eu sou o flash reverso Eu sou o flash reverso Gravamos em batalha diversas vezes seguidas Lutas equilibradas entre os dois elodistas Mas nenhum foi mais apto do que o outro Empates consecutivos a cada novo confronto Então eu deduzi Uma forma de te derrotar Descobrindo sua identidade posso te matar Voltei no tempo para eliminar o seu eu no passado E uma morte causei Por atrapalhar meu plano a sua mãe eu matei Sou tão sanguíneo como o Gorila Grouch E também tão rápido quanto qualquer flash Barry Allen contra mim agora não pode É o seu destino perder pro reverso Desenvolvi a speed de força negativa Manipulei e superei todos os velocistas Então me agradeça Barry Fui eu que treinei sua filha Eu conheço esses passos Eu posso tirar sua vida Mas não irei te matar flash Pois o que mais gosto é te ver só você Só pelos amigos daqueles que amam Prometo que eu vou tirar de você Embora o sofrimento é passageiro Além corra, mas não pare Flash precisa de mim Só que não admite Então treme na base Quando acelera o meu traje amarelo São raios hermeiros que te causam medo Enganei a morte foi diversas vezes Minha velocidade não tem paradeiro Não brinque com tempo um flash ou ele mexe com você Essa tecida perte para mim no passado presente o futuro irá ver Ao ver os olhos vermelhos Se eu não escapa não Usando a vibração Perfuro o coração Não brinque com tempo um flash ou ele mexe com você Eu só quero que morra! Eu só quero que morra! Boa! Mano, já falei Esses sons que tem personagens rápidos e amarelos e sei lá o que Combinam perfeitamente com a vibe do nosso menino flash beats, tá ligado? Apesar de ele não fazer beats, ele é o flash beats Assim como o VG Beats também não faz beats E também não cria beterraba Porque beterraba em inglês é beats Então é isso, família! Um som que ficou muito maneiro Gostei que veio numa pegada mais agressiva Porque combina pra caralho com um vilão Principalmente um vilão putaço Que nem o Reverse Flash Nosso flash reverso O Eobard Thong Parece o Eobard Thong, né? Que é tanga em inglês Ah, imagina o Eobard de tanguinho É um lúcio, gente Que isso? É isso aí, família Se gostasse desse Rieck Não tive muito o que falei, não, né? Se gostou da presença da minha cachorrinha Lilim Aqui também Que até agora tá aqui brincando com a bolinha dela Olha lá, filho E ela tá brincando Enquanto grava o Rieck Pra citar desculpa aí Pelas intromissões dela, tá bom? Mas se quiser Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E chama a galerinha pra corar Tá certo? E um beijo no coração, tá? Boa!